Boa tarde! Agora são 4 horas e 3 minutos no horário de Brasília, eu sou a Mi Pocket e vamos aqui fazer uma live sobre o Cricut Joy. Vou aguardar todo mundo entrar, você que tá aí assistindo essa live depois, né? Fica ligadinha aí com todas as dicas. Vamos esperar o pessoal entrar. E aí, gente? Boa tarde! Vocês estão me vendo e me ouvindo? Hein, Shelly? Maravilhosa, meu amor! Vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Direitinho? Só me fala aí. Tudo certo? Que delícia! Muitas carinhas lindas entrando aqui. Oi, Caducha! Cláudia, tudo bem? Magic Cartonagem, oi! Oi, minha unicórnia! Oi, meus amores! Tudo certinho! Eba! Obrigada, Dani! Obrigada, obrigada, gente, pelo feedback aí, né? Porque às vezes a gente começa a live aqui no Instagram, esquece de colocar o áudio, ele só coloca só o vídeo ou o contrário também. Boa tarde, Atelier, Madê, Madê, Girassol, boa tarde todo mundo. Me conta aí de onde vocês são, gente, me conta. Hoje, nossa live, vamos falar sobre Cricut Joy. Nós vamos falar sobre as possibilidades, vamos fazer um projetinho junto. Vou mostrar aqui o Design Space pra vocês, mostrar várias coisas aqui, vamos tirar várias dúvidas, tá? Essa live é pra tirar dúvidas e aí se vocês tiverem alguma coisa e tem surpresa também! Oi, Clarice! Oi! Tem surpresa também pra live, viu? Mas não vou falar agora, não. Ou eu falo agora, não sei. Vamos começar aqui. Se vocês se comportarem, chamar as amigas aí, eu começo a falar, hein? Dani de São Paulo, ó, Atelier... Ai, meu Deus do céu, subiu tudo! É do Rio de Janeiro, Votoporanga, São Paulo... Cadê? Cadê? Não tá subindo mais pra eu ver de quem falou que era do Rio, meu Deus, subiu tudo! Ai, gente, eu tô... Cadê? Vocês... Ixi, deu uma travada aqui nos comentários. Vocês tão me vendo e me ouvindo ainda? Me conta aqui, deu uma travadinha aqui, telinha preta. Mas vamos lá, só me fala aí se tá tudo certo. Vocês tão me vendo, me ouvindo? Clarice, tá tudo certo na live? Ai, Jesus! Tô preocupada. No Instagram. Santiago no Chile, Atelier Paper. Que delícia! Eu tive aí ano passado! Ai, eu amei conhecer o Chile, gente. Santiago é muito, muito legal. Parece que tá aí... Sei lá, não é muito legal. A Arline de Anápolis, Goiás, aqui pertinho de mim. Eu sou de Brasília, gente. Tudo certo, tudo certo. Ai, que bom, que bom! Ai, então tá bom, então tá bom. Então vamos continuar aqui, que eu tava aqui lendo os comentários de vocês porque eu achei que tinha travado, gente. Ó, vou baixar aqui um pouquinho. Tô com o iPad aqui do lado. E vou botar aqui a estrela dessa live, né? Vamos começar a falar sobre Cricut Joy. Cadê? Peraí. Deixa eu colocar aqui o tempo também da live. Vou ligar aqui o meu computador também. E vamos aqui juntas, tá? Vamos tirando dúvidas. Vamos conversando aqui junto. Primeiro de tudo, o que que é a Joy, né? O que que você tá falando? O que que você tá... Você tá doida aí? O que que é isso? Eu sei do Cricut Explore, eu sei da Maker, mas o que que é a Joy? Tem muita gente que não sabe. Mas essa daqui, gente, é a menor plotter de recorte do mundo, meu Deus. É a minha... Ó, olha isso aqui. Cabe na palma da mão e ela é um chuchuzinho. Ela é o pitelzinho. Ela é o filhinho. É a filhote. Das Cricuts, tá? Essa daqui, não se engane, tá? Só porque ela é pequenininha, não quer dizer que ela é fraquinha, não, tá? Porque ela só é pequena. Mas ela corta mais de 50 tipos de materiais também, tá? Ela vai cortar... É... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem um carrinho só. Deixa eu virar aqui. Ela tem esse carrinho aqui com essa lâmina. Você vai cortar materiais de até 1.1 milímetro, tá? Que é mais ou menos o que essa laminazinha corta. Ó, deixa eu mostrar. Assim como todas as outras Cricuts, quando você... Essa lâmina aqui, ó, já tá ceguinha, que você quer trocar, você só troca só essa pontinha, tá? Você não precisa trocar todo o corpinho. Você pode comprar só o refio. Então, isso é muito legal sempre de falar. Essa lâmina é uma lâmina de aço. Então, assim, gente, é uma coisa que não é, sabe? Não é vagabundo, tá? O negócio aqui é profissional, tá? Além de ser um furfura, né, gente? Olha isso, olha isso. A Cricut Joy, ela já vem com a tecnologia também de Smart. O que que é a tecnologia Smart da Cricut? A tecnologia de Smart é, basicamente... Ai, gente, eu peguei o vinil e deixei bem aqui. Calma aí, vocês não saiam, tá? Fica quietinho aqui. Eu tô bem aqui atrás. Ó, vocês estão ouvindo minha voz. Ó, cheguei. Materiais Smart. Vocês conseguem cortar sem a necessidade de materiais, né, de base de corte. Então, vem, ó, tem esse tipo de materiais. Você pode comprar separadamente, tá? E também papéis, ó. Então, são materiais que você... Papéis e vinil, transfer, né? Que é o Light On, que você pode cortar na sua Joy sem a necessidade do uso, aqui, ó, das bases de corte. Pela primeira vez vejo o Design Space fora. Não consigo... Ah, pelo celular. Sério? Eu tô aqui usando ele. Ó, então, a Joy, ela vem com a lâmina, vem com a base de corte, tá? E vem com uma caneta também. E vem com alguns materiais já pra você começar o seu corte ali, tá? Meu Deus, eu amo os conteúdos dessa mulher. Ai, meu Deus. Obrigada, meu amor. Obrigada. Pri, oi, chegou. Eba, eba, chegou chegando. É assim que eu gosto. Obrigada, viu, pelo carinho. Deixa eu ver quem foi que falou. Foi a Nayara. Nayara Personalizados. Um beijo, viu? Um beijo. Obrigada pelo carinho. Então, ó. Vem com uma base de corte pequenininha dessa, tá? Que... Olha essa base de corte, gente. Dá vontade de morder, né? Ih, mordi. Mordi em live, olha só. Vocês não são doidas, tá, gente? Eu juro. Eu prometo que é, porque é muito fofo. Às vezes dá vontade de morder. Vocês não têm vontade de morder quando é fofo? Eu tenho. Ó, essas bases aqui, essa base aqui, você pode comprar separadamente. Que é uma base maior, tá? E tem também valores. Quem perguntou? A madame me perguntou valores. Já, já eu vou contar uma novidade, tá? Sobre valores. Tem desconto aqui pra vocês. Já dá spoiler. E, ó, vocês também podem adquirir essa base aqui, que é uma base para cartões. Pra você fabricar cartões. Gente, olha só que legal. Você consegue colocar o cartão aqui e produzir coisas como essas daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês alguns cartões que eu fiz aqui. Olha isso aqui, ó. Eu fiz com a Cricut Joy, gente. Olha só. Ela corta, desenha. Olha que legal. Nós vamos fazer um projetinho assim, tá? Cortando e desenhando aqui com vocês. Olha isso aqui também. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse potinho de corações aqui, ó. São cartões que você pode criar. Olha esse. Esse aqui foi um design que eu mesma fiz lá no programa. E aí, ó, eu mandei ela cortar e desenhar. Aí, aqui dentro, você também pode fazer ela escrever, tá? Porque ela também escreve. Isso é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Ai, Mi... Ah, ó. Isso aqui, esses cartões, foi feito com esse... Esse kitzinho aqui, que vocês também encontram lá no site da Mimo, tá? Olha esse kit. Aí, nesse kit, ele vem os envelopes. Vem os cartões, né? Que são essas coloridos, né? Os... Os cards... Os... Aí, você encaixa e ele fica assim. O que foi vazado, né? Do corte, fica assim. Aí, você pode colar. Eu não colei porque eu gosto de mostrar pra vocês, sabe? Ó, que dá pra tirar. Aí, dá pra você trocar por outras cores. Mi, mas eu só consigo fazer cartões se eu comprar esses kits? Eu acho legal porque esses kits aqui, eles já vêm prontos, né? Já vêm os inserts, já vem a decoração, já vem tudo que combina, né? Então, a gente não precisa quebrar muito a nossa cabeça. Vou pegar aqui e já tudo combina. Mas, ó, esse aqui, eu fiz usando o Colourpop da Mimo, ó. Então, aqui, ó, eu cortei o Colourpop, né? Cortei ele em formato de cartão e cortei uma janelinha aqui também, né? De Colourpop lilás. E aí, eu pedi pra ela desenhar e cortar. Muito legal, né? Mi, eu te amo. Mas meus Mastercard não. A Pri falou que me ama, mas o Mastercard dela não. Ai, meu Deus do céu, vocês me matam, viu? Gente, vamos contar? Clarice, tô autorizada a já falar? Já posso falar? Eu quero que os Mastercard me odeiem mesmo, aquelas. Posso falar? Posso? Posso soltar? Qual o valor? A Márcia perguntando. O valor, o valor, o valor? Eu vou pedir pra vocês darem uma olhadinha lá no site, tá? Mas agora eu vou facilitar. Deixa eu ver se a Clarice aqui já posso falar. Posso? 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 Sim! Então, ó, gente, hoje a Mimo separou um cupom de desconto aqui pra vocês para essa nenenzinha aqui. O cupom é MIMODELIVE. Vou colocar aqui, ó. Mimo. Peraí. Tem que ser tudo maiúsculo. Mimo de live. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo. Pera. Vai, vai sair, gente. Pera. Mimo de live. Aí, esse é o cupom que vocês vão usar. E ele tá valendo não só pra Joy, tá? Ó, eu vou fixar aqui. Ele tá valendo até hoje, ó. Agora, começando agora, nessa horária de live. Mas não sai da live, não, tá? Que tem muita coisa aqui pra gente falar ainda. Mas, ó, tá valendo agora até as 9 horas do dia de hoje, tá? E ele tá dando R$80,00 de desconto na Joy e R$150,00 nas plotas de recorte Cricut, Champagne e Explorer 2. Tá, gente? Então, ó, super desconto. R$80,00 de desconto na Joy e R$150,00 na Explorer e na Make. Então, depois da live vocês vão lá dar uma olhadinha. Já garante de vocês. Porque, sério, gente, eu sou apaixonada. Além de tudo, gente, olha a beleza disso aqui, gente. Olha isso. Na palma da mão, ó. É muito, 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 muito legal. E sabe o que é mais legal ainda? Ainda tem uma coisa mais legal? Tem, gente. Pior que tem. Quando a gente fala, tá falando de Cricut, a gente tem a possibilidade também, porque assim, a gente tem uma plotas de recorte super prática, né? E a gente tem condições de controlar ela pelo tablet, tablet pelo celular, porque o Design Space, que é o programa que atende, ele é permitido você instalar no seu celular, no seu tablet e tudo mais, e você fazer o controle dela por ali. Muito legal, né? A Joy corta vinil adesivo e transfer pra tecido, ó. Gente, esse aqui, ó, por exemplo, é um Smart Vinil. Esse aqui é o Smart Vinil que vai cortar na Joy sem a base de corte. Mas se eu quiser cortar um vinil sem, né, sem ser o Smart Vinil da Cricut, eu posso colocar ele na base de corte e fazer o corte tranquilo, tá bom? Então a gente consegue fazer tranquilamente corte de transferes e tecidos. A gente consegue cortar papéis, transfer, é... Ai, gente, é uma infinidade de coisas. O couro mais fininho... Ela é a mais versátil do mercado, fato. Isso é, viu, Pri? Eu indico, tá? Agora sim, minha indicação como, né, Expert em Cricut, eu posso indicar a Joy. Ela é a plota de recorte que você está procurando aí pra dar de entrada, sabe? Aquela é... Eu sempre falo que a Joy, ela é a porta de entrada pra quem quer começar em algum trabalho manual e tudo, e quer o apoio de uma plota de recorte. Ela vai cortar, ela vai desenhar, ela vai aplicar, gente, efeitos de foil também. Ó, essa daqui, ó, é uma ferramenta de aplicação de foil, que é aqueles brilhos, né, ó. Como tá aqui, ó, na embalagem, tá vendo esses brilhos aqui? Ela tem também a ferramenta própria pra isso, tá? Nenhuma plota de recorte, Ana, vai cortar o acrílico, tá? Elas vão, é... É como se fosse assim, fazer a marcação, elas vão fazer a gravação, tá? Mas a Joy não tem a ferramenta pra isso. Pra fazer a gravação em acrílico, somente a Maker. O vinil para camiseta, aí você vai precisar do Iron On ou Transfer, tá? Que também, que as pessoas também chamam ele de termotransferir, termo... Termocolante? Termocolante, isso, tá? E aí o vinil, vinil, ele tem cola. Só pra vocês entenderem a diferença. Vinil, ele possui cola. Então, ele, você pode colar na superfície. Até no tecido você pode colar, mas vai sair fácil, né? Agora, pra você, no tecido, pra manter, você tem que ir com o transfer. Que aí ele vem, ele é uma borrachinha na parte de trás. E aí essa borrachinha, quando você aquece, ela derrete e cola na camiseta. Ou, né, no material que aguente aquele calor, tá bom? Só pra ficar claro aí. E ela vai cortar, tá bom? Bom, falando em programa, né? Como a gente tava falando sobre Design Space. Design Space é o programa para controlar qualquer Cricut, tá? Então, você pode ficar muito livre pra fazer as suas criações aí. Tem da Cricut? Tem, tem também. Essa lâmina aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. As duas lâminas, tá? Essa daqui, ó, é a lâmina de transferência de foio pra Cricut Maker e Explore. Essa daqui é pra Joy, ó. É porque a Joy é tudo pequenininho, né, gente? Então tem que ser uma lâmina especial, ó. Ela é pequenininha, tá bom? Só pra vocês entenderem. Tá? Vamos lá. Tava falando sobre programa. A Cricut, ela deixa você muito livre pra trabalhar com o programa de design que vocês mais se interessar, tá? Então vocês podem simplesmente fazer a arte que vocês querem aí no programa de edição que vocês mais curtirem, tá? Um Photoshop, um Illustrator, um Corel. Tem expert mais clara do que a Mi? Tem não, Brasil? Ah, Pri! Vem cá, vem. Deixa eu te dar uma mordida. Vou te morder já. Não conhecia ela. Já vi vários trabalhos, mas não sabia qual máquina. Adorei. Ela é perfeita, assim. De verdade. Olha aqui, já nas intimidades, né? Ela é muito prática, tá? Muito prática mesmo. E assim, vai cortar. E, gente, ela é pesada, tá? Ela é pesadinha. Ela é robusta. Ela é levinha. E olha só. Deixa eu mostrar pra vocês essa bolsinha. Pera aí. Mi, a Joy aguenta corte de papel de gramatura 200? Aguenta. Aguenta, sim. Até porque esses cards, tá, Pri? Esses cards que vêm nela, eles têm uma gramatura alta, tá? Eles não vêm falando a gramatura. Mas alguns, eu desconfio até, que eles têm uma gramatura de 200 gramas, tá? Olha essa bolsinha, gente. Que você pode colocar ela. É a bolsinha da Joy. Vou abrir pra vocês, porque eu sou dessas, tá? Eu sou dessas. A live, meu tio, tá fazendo já o projeto e eu tô aqui mostrando pra vocês. Olha que bolsinha mais linda. Gente, sério. É um chuchu, diz. E aí você coloca aqui, ó. E vai passear com ela, tá? Que eu vou passear com ela todos os dias. Sabe, cachorrinho que a gente tem que levar pra passear pra não se estressar? Também leva minha Joy. Gente, ó. Além do programa do Design Space. Além do programa Design Space, né? Que a gente consegue controlar todas as crickets. A Joy, ela tem um programa especial, um aplicativo especial pra ela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também. Ó. Esse aqui é o programa que é só da Joy. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. E todos esses aplicativos, vocês podem baixar aí, tá? Eles são gratuitos e vocês podem testar. Ana aí, ó. Simone. Se vocês quiserem conhecer o aplicativo, o Design Space, ou esse aplicativo aqui, é só vocês colocarem lá Cricut Joy. Se vocês colocarem Cricut, vocês vão... vai aparecer as opções aí, aí vocês podem baixar. Esse aplicativo aqui da Joy ou o Design Space, que eles são gratuitos. Esse aqui é o programa da Joy. E aqui nesse programa, aplicativo, né? Você tem condições de fazer etiquetas, tags, cartões. Aí já vêm várias opções aqui. Gente, é só num clique, sabe? Você vai assim, ó, navegando com um clique. Ele vai mandando as escolhas. É muito intuitivo o programa. Tanto o Design Space quanto esse. Então você vai vir aqui. Vamos fingir aqui. Vamos criar um aqui só pra vocês entenderem, ó. Criação de cartões. Aí você vem e você vai escolhendo, ó. Vamos dizer que eu quero esse aqui de patinho. Aí vamos começar a criar. Aí aqui eu coloco o tamanho do meu cartão, que é 10 por 15. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Eu tô falando só pra vocês irem entendendo, porque como a tela, né, da live, às vezes complica um pouquinho, tá? Mas aqui, ó, aí eu vou e clico em próximo. Aí aqui, olha só que legal, gente. Olha só que legal isso aqui. Aqui a gente tem a frente do cartão e aqui a gente tem dentro do cartão. Então a gente pode escrever o texto aqui, igual eu falei pra vocês. E a Cricut já faz esse trabalho pra vocês também, escrever o cartão. Aqui, ó, por exemplo, tá assim, né? E olha só que legal. A gente clica aqui em editar, a gente consegue visualizar como que vai ficar. Olha só. Essa questão aqui, ó, a gente pega aqui esses inserts cards, tá? Vamos botar aqui esses inserts cards. Aqui a gente coloca, ó, cartão. Qual a cor que a gente quer do cartão? O azul. Vamos fingir que a gente vai fazer esse aqui, ó. Ó, esse aqui, tá? Então a gente coloca aqui o cartão azul. Insert. Qual a cor que a gente quer colocar? Olha isso. A gente consegue visualizar exatamente aquilo que a gente vai fazer. Olha isso aqui, gente. Ai, quase que bati no meu rosto. Olha isso aqui, se não é... Diz pra mim isso, né? Idêntico. Então a gente consegue... É... A Cricut é fantástica, né? Ela pensa em cada detalhe. Então, assim, aqui a gente consegue visualizar exatamente como que vai sair o nosso projeto. Então eles vão... Esses passos viram que foi muito fácil. E aqui eu só clico em OK. Ó, eu já tenho mais ou menos como que vai ser. Ó, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ó, tem os desenhos, tem os recortes e tem os papéis de dentro. Pri, seu cartão vai me odiar ainda, né? Mas, ó, fala pra ele que é por uma boa razão. Tá? Mas aí aqui, terminei, eu venho e clico em próximo. E aqui ela já me dá todo o passo a passo do que vai acontecer. Primeiramente, a gente vai colocar o cardstock. Vamos fazer esse projeto aqui? Eu nem sei o que que é. Eu só escolhi aqui, mas vamos fazer um junto? Vocês querem que eu mostre isso acontecendo? Vocês querem? Se vocês não quiserem, eu passo pro próximo passo, que é fazer outra coisa. E se não, se quiser, a gente faz esse cartão aqui agora. Querem? Quero ver se vocês estão aí, se vocês estão dormindo. O que que tá acontecendo aí? Hoje vocês estão muito caladinhas. Só a Pri aí que tá falando que o cartão dela me odeia. Brincando. Se vocês quiserem, ó, vou colocar. Quero, ó. Simone falou que quer. Então vamos. Vamos fazer? Acho que vocês estão animadas, né? Vocês estão aí trabalhando aí enquanto vocês assistem a live, não é? Uma falida feliz. Eu amo. Ó, acho que vocês querem, né? Tô vendo os coraçõezinhos subindo. Então bora. Ó, selecionei aqui. Sim! Eba! Então bora. Bora fazer. Eu não sei qual foi o projeto aqui. Eu só selecionei lá as patinhas, né? Amiga, tô te ouvindo e editando o vídeo pro canal. Por isso tô quietinha. Ai, que delícia! Se o cartão estiver emburrado... Se o cartão estiver emburrado, faz um Pix. Adoro! Quem der ganha mais desconto, né? Se for no Pix, faz sentido, viu? Ó, vamos aqui. Vou pegar aqui a base de corte, então, de cartão, que eu já vou até mostrar pra vocês. Ó, estou querendo uma máquina de corte, porém não sei por onde começar. Vivo pesquisando. É... Alteza personalizados. Ó, então talvez essa live aí seja esclarecedora pra você, né? Essa máquina que é a Joy, ela é perfeita. Mas você tem que definir aquilo, né? As suas prioridades, vamos dizer assim. O que que você pretende fazer? Ai, Mia, eu pretendo fazer coisas, projetos maiores. Aí eu já não indicaria você já começar por essa. Mas se a sua intenção é fazer projetos menores, coisas transfer, vinil, coisas pequenas e tudo. Ó, essa daqui é perfeita pra você. Eu falo que a Cricut Joy, ela é a máquina de entrada pra você começar, tá? Porque você vai conseguir, vai ter um apoio, né? Uma máquina pra te ajudar a trabalhar. E vai, obviamente, ter o profissionalismo e tudo que, né? O universo Cricut te oferece, gente. Porque vou falar pra vocês. É... Não é à toa que eu tô há anos trabalhando com a marca, tá? Porque realmente é uma coisa que está no meu dia a dia, tá? Ó, vou aqui com a base de cartão. E aqui, olha que legal, gente. Você encaixa o cartão dentro da base, ó. Tá vendo? O cartão tá lá na parte de baixo. E essa parte aqui de cima, que é a que tem cola. Então você vem e cola. Ó, fechei aqui. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Guba! Oi, meu amor. Gi, tudo bem? Oi, meu amor. Ó, vou virar aqui pra vocês. É igual a Gi tá falando, ó. É... Com quem... Com quem deseja trabalhar? A maker é completa. A minha é queridinha. Isso é verdade. Agora, se você já quer fazer um investimento aí bom, sabe? Falando assim, ó. Essa daqui é... Ah, sim. Vai te atender em qualquer situação. Tipo assim, minha, eu não sei o que eu vou trabalhar. Eu só sei que eu quero trabalhar. Aí eu já falaria também pra você ir logo pra maker. Que a maker vai cortar madeira balsa. Vai fazer tudo, gente. Vai fazer tudo. Você ir comprando insumos, né? As ferramentas necessárias. Ela vai fazer corte de madeira. É... Vai fazer gravações. Vai fazer tantas coisas. A maker é a plotter mais completa. Então, é investimento sem erro, né? Vamos dizer assim. Tá? Deixa eu ver aqui. Existe base de cartão para maker? Existe, tá? Existe. A base de cartão pra maker ou explorer são quatro... Quatro partes. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Só um minutinho. Ó, essa daqui, ó, é a base de cartão para a maker e a explorer. Ela é bem maiorzinha, então, ó, ela tem o mesmo suporte, tá vendo? Você encaixa aqui e você consegue cortar quatro cartões de uma vez, tá? É proporcional ao tamanho, né, gente? Então, vamos lá. Vamos aqui. Já colocamos... Tudo bem aí? Ficou tela preta aqui pra mim? Tá me vendo e me ouvindo aí, né, gente? Ficou tela preta aqui pra mim. Só pra esperar vocês me falarem se tá tudo certo. Travou e agora voltou. Ah, então tá bom. Boa, tá? Estou fazendo aqui agora um cartão com vocês que a gente começou aqui no aplicativo, né, da Joy. Olha só, a gente mandou prosseguir, tá, naquele passo lá. Olha só, voltou, né? Voltou. Ai, que bom, gente. Ó, então aqui, preparação da base de carregamento. Gente, o programa, ele vai conversando com a gente, tá? Ele vai falando passo a passo, ó. Remova a cobertura da base protetora e coloque o cartão, tá? Então, a gente já fez isso. Agora, ó, ela já tá piscando e ela tá falando assim, ó, pra encaixar o cartão e já pressione o cartão pra ela aderir à base. Então, ó, a gente já vem aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão vendo. Quero mostrar pra vocês, ó. A gente já vem aqui, ó, encaixa assim e ela mesma puxa, tá vendo? Ó, fazendo a reconhecimento e aqui, ó, carregando e medindo os materiais. Ela vai medir tudo pra gente. Um programa super intuitivo, é. Esse aqui é o programa só da Joy, tá? Que é o de cartões, tags e tudo mais. Esse aqui, ele é diferente do Design Space, mas que segue o mesmo padrão. Mesma coisa, intuitivo, super fácil. Vai conversando com a gente. É muito, muito legal, tá? É, aqui, ó, aí ele tá falando pra carregar caneta de fina, é, coral, tá? Hum, vamos ver aqui. Vamos, vamos, vamos colocar coral aqui, ó. Ah, eu nem mostrei esse aqui, gente. Esse aqui é um kit também de canetas pra Joy. Esse aqui é o kit maior, mas sim kits com canetas, com poucas canetas, tá? Mais canetas, enfim. Esse kit aqui é o maior, tá? Mas aí você pode, é, escolher aquele que você achar melhor mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou fazer com a caneta preta, tá? Porque eu acho que no papel azul, a caneta preta vai se destacar mais. E eu quero que vocês vejam, ah, tudo que tá, é, tudo que foi escrito. Porque na live eu acho que a caneta preta me, é, mostra melhor, tá? Então eu vou colocar a caneta preta aqui. E aqui ela tá falando, ó, caneta de inserção, tá, ó. Ela tá mostrando aqui no projeto, na telinha, tudo que eu tenho que fazer, o passo a passo, tá vendo? Então assim, é um programa que eu falo, gente, ele conversa com a gente. Ei, Pri! Ó, aí eu terminei aqui, é, coloca a caneta e mandar ir. Vamos ver aqui, o que que ele vai fazer. Ele já vai começar aqui a fazer o desenho, ó. Só mandei ir. E aqui ela tá, ó, o processo aqui, ó, dentro do aplicativo. Tá? E aí a gente vai esperar ela fazer esse desenho. Ó, eu acertei na cor, tá? Porque acho que a cor vai ficar mais à mostra aí pra vocês. Porque essas cores mais claras, né, na live, eu não consigo mostrar porque a live perde um pouquinho de qualidade, né, gente? Então, já chama as amigas aí, fala, ó, a Mi tá fazendo um projeto super legal com o Cricut Joy, vai lá, tem sua cara. Depois que ela faz esse processo de desenho, ela mesma já vai falando, vai instruindo a gente também a fazer os próximos passos. Ó, viram aqui no programa? Tá mandando abrir a ferramenta, tirar a caneta e colocar a lâmina. Então, a gente tira, abre aqui e coloca. Gente, esses dias eu descobri que a gente coloca aqui, ó, e ela fica, ó. Ela tem um ímã, então você não precisa ficar deixando a sua lâmina solta. É só você encaixar aqui, ó, e ela fica. Isso é muito legal, gente. A Cricut, ela realmente pensa em absolutamente tudo. Terminei com a caneta, fecho tudinho e guardo a minha caneta ali, né? Porque a gente não quer estragar as coisas. Ó, remova a caneta e insira a lâmina que tá falando aqui no programa. E aí depois tem aqui, ó, ir. Então, eu vou clicar aqui em ir, tá? Ir. Preparando... Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Agora ela vai fazer o corte. Ó, tá reconhecendo o material, o tamanho, a base. E aqui ela vai começar a fazer o corte. Que legal, não sabia. Sério, Pri? Um dia desses, eu tirei a lâmina, aí ela ia caindo da minha mão. E aí ela grudou na máquina. Aí eu fiquei... Olha, eu fiquei grudada. Descobri na sorte também. Qual é a finalidade da caneta? Vou mostrar agora. Ela faz os desenhos. Então você vai conseguir fazer desenhos e cortes, tá? Com ela. E aí a caneta tem várias cores disponíveis. Esse kit meu aqui, ele tem 30 canetas. Mas tem outros kits com 10, tem kits com 3, se eu não me engano. Tem kits com 6. E aí a gente vai fazendo a nossa coleção. Já pedi a minha, esperando. Eba! Que delícia! Já aproveitem aí, ó, gente. O cupom que tá valendo até hoje, às 9 horas. Mimo de live, tá? E esse cupom, ele tá dando desconto tanto na Joy, quanto na Explore e na Maker, tá? Só até às 9 horas. Ó, ó o processo aqui, ó. 100% Terminou. Eu nem vi qual projeto, gente. Eu só cliquei. Também é surpresa pra mim. Ah, gente. Que fofo. É uma patinha. Ó, concluído. Aí aqui, ó, a gente clica em Descarregar. E ela solta. Viu? Ah, Joy, ela não tem nenhum botão. Então você meio que comanda ela. Ó, e aqui voltou aqui, ó. Pro processo aqui, ó, pra fazer. Pra retirar, pra mostrar. Mostrando tudo como é que a gente tem que fazer. Gente, isso aqui é sério, gente. Eu sou, assim, completamente apaixonada. Aqui é muito, muito fácil trabalhar. E já é fácil trabalhar e ela ainda facilita mais ainda. Olha só. Ei, Lucas! Tudo bom, meu amor? Ó, ui! Ó, cortou aqui, tá vendo? Ó, desenhou. Ela fez os desenhos. E agora vamos aqui mostrar pra vocês. Vou tirar aqui da base de corte. Vou tirar aqui, ó. Vou botar aqui a ferramentinha. E vamos puxar aqui. Deixa eu tirar, virar aqui pra vocês pra baixo. Quero muito uma Joy, a culpa é sua, minha. Eu causo esses efeitos nas pessoas, sabe? Eu acho que é uma coisa boa, tá, Lucas? Eu juro. Eu juro que é pro seu bem. Aquelas. Gente, ó. Vou tirando aqui devagarzinho, tá? Que a cola da minha base de corte tá bem fortinha. Mas, ó. Vou aqui inserindo a ferramenta. Vou tirando aos poucos. E a gente vai vendo o formato. Ai, gente. Ficou fofo, viu? Ficou uns ossinhos pra pegar o cartão. Que coisa mais linda. Ó. Aí, a gente tira aqui. Vou tirar os excessos aqui. Tem que derrubar alguma coisa, né? Se eu não derrubo, não é minha live. Que maravilha de corte lindo. Ai, olha esse ossinho. Esse ossinho ficou muito fofo. Meu Deus. Olha esses ossinhos. Olha esses ossinhos. Ó, deixa eu tirar aqui esses papeizinhos também. Que já se soltaram. Ó. Calma aí, gente. Tirando coisinha aqui. Falta o R aqui. Beleza. Ó. Corte todo finalizado. Aí, a gente vem com esse aqui, ó. Eu vi na Clícia. E fiquei apaixonada. É muito perfeita, né? Boa tarde, Thayli. Tudo bom? Ó. Aqui, a gente vem com essa parte aqui, ó. Holográfica. Olha que coisa linda esse papel, gente. E tem outras estampas, tá? E a gente vem posicionando aqui, ó. Dentro. Eu vou mostrar aqui pra... Vou colocar aí e eu mostro pra vocês. Que é difícil, é... Fazer e ir mostrando pra vocês. Porque as habilidades aqui, né, gente? Tem que encaixar as coisinhas aqui. Ó. Olha, que perfeição. Ai, meu Deus. Ficou muito fofo. Ó. A gente pode encaixar ele assim, ó. Aqui dentro, tá vendo? Ou a gente pode só simplesmente deixar ele assim, ó. Colar ele por aqui. Pra deixar também os ossinhos, ó. Ah, eu acho que assim ficou até melhor, né? Porque os ossinhos, ó, ficou mais amostra. Mas a gente pode colocar, ó. As duas formas, tá? A gente pode colocar assim ou deixar ele assim. Viram? É muito legal, né? Que fofo, Mi. Gostou, Gi. Muito fofo, né? Eu nem sei o que que tá escrito. É. Não faz muito sentido com a live, não, gente. Mas o que vale é a intenção. Eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Como que fica lindo, né? A live ficará salva, sim, no perfil da Mimo, tá, gente? Eu sempre falo. Eu tento salvar, tá? Mas o Instagram, ele é imprevisível. Tá? Mas muito fofo, né? Aí, viram só ela funcionando dessa forma. Agora, vamos fazer um projetinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o Design Space. Vou nem limpar aqui, depois eu limpo. Porque eu quero usar esses ossinhos aqui, viu? Porque eu sou dessas. Esses recortezinhos aqui, gente. Gi, se não dá pra aproveitar, olha. É uma fofura, gente. Não tem como jogar fora, não. Tá doido? Agora, eu preparei um projetinho lá no Design Space pra mostrar pra vocês também essas possibilidades, tá? De você fazer desenho e corte. Mi, dá pra fazer outros trabalhos? Dá pra fazer os trabalhos, tá? Eu não gosto de limitar as máquinas aqui, tá? Porque elas conseguem... Você consegue fazer uma infinidade de coisa. Ó, esse papel aqui, esse papel smart mesmo, esse é um papel que ele já tem uma colinha, tá? Então, você faz cartela de adesivo com ele, por exemplo, tá? Ela não vai fazer impressão e corte, tá? Tem um truquezinho aí, que em breve vai estar lá no canal? Tem um truquezinho. Mas me acompanha, inclusive, tá? Por favor. Me poke aí, meu Instagram, meu canal. Tem vídeo também lá no canal da Mimo. Então, tá sempre tendo muito conteúdo. É bom vocês sempre acompanharem, ativarem a notificação e tudo mais. Mas, é um truque. Mas ela não tem leitor ótico, tá? Pra fazer leitura. Vamos aqui, ó. Essa aqui é a base que veio nela. Vou pegar aqui um pedacinho de papel. E vamos mandar fazer aqui um projeto no Design Space que eu preparei pra vocês também, tá? Ó, vou colocar aqui. E eu quero mostrar pra vocês, ó, meu rolinho, meu fiel companheiro. Quem sabe, quem já me viu aqui, quem já viu lives minhas, sabe que isso aqui sempre tá... Esse rolinho, ele tá mais presente nas minhas lives do que eu mesma. Só pra vocês terem ideia. Eu sempre falo dele. Ó, vamos abrir aqui. Vou abrir aqui o Design Space agora pra vocês verem. Se tiver alguma dúvida, pode ir mandando, tá, gente? Tô entrando e saindo de um assunto porque a gente tem pouco tempo de live. E eu quero mostrar o máximo de conteúdo possível aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui é o programa Design Space, tá? Ele você consegue importar artes que você quiser. Você desenhar. Não sei se o Lucas tá aqui, mas temos aqui Prisatler. Amo rolinho. Tenho dois. Olha aí, ó, Pri. Prisatler é uma... Além de uma design... Uma design incrível. E ela faz muito isso. Ela faz os trabalhos dela, os desenhos dela ali, ó. Lindos e maravilhosos. E leva pro Design Space pra fazer o corte, pra fazer os desenhos com a Joy. Enfim, dá pra você usar também todos os seus dots aí, né? E trazer pra dentro do Design Space, como SVG, JPEG, PNG. Então, assim, são as possibilidades, tá? Que eu tô falando aqui. Cada uma, né, tem o seu brilho, vamos dizer assim. Então, aqui, eu fiz esse projetinho aqui, ó. Com algumas imagens. Ó. Que fofurinha, gente. Esse aqui são designs lá do próprio Design Space, tá? Lá dentro do... Aqui dentro do Design Space, lá dentro, ó. Tem o Access. Que é um programa... Que é uma assinatura também que você pode fazer. E essa assinatura, gente, você tem direito a uma infinidade. Uma biblioteca enorme, cheia de inspirações e designs e arquivos e cortes. Arquivos de corte, de desenho. De, sei lá, transfer, de home decor, de tudo. Tudo que você imaginar tem lá dentro. Você agora mesmo, você pode baixar o Design Space e conhecer, tá? Que ele é gratuito. Só pra você fazer os trabalhos, pra você, né, trabalhar em cima desses arquivos. Que você teria que pagar um valor mensal, tá bom? Pra fazer parte do Access. Mas aqui, ó. Vamos lá. Vamos pro próximo passo aqui. Tô com o Design Space. Já preparei aqui, né? Pra gente também não demorar muito. Lembrando, gente, que também, na quinta-feira eu sempre tô fazendo live. Então, se vocês quiserem lá conhecer, saber mais detalhes, tá? De coisas, de arquivos, assim. Às vezes, nas lives eu mostro também, eu mostro os programas aí, eu fazendo, montando projetinho junto, tá? Se vocês quiserem, só ir lá, seguir a MePocket, tá bom, gente? Ó, aqui, eu já enviei pra base de corte, ó. Base de corte aqui, já coloquei os designs. Já coloquei não, tá? A própria Cricut, você não precisa organizar. A própria Cricut, na hora que ela envia pra base de corte, ela organiza os arquivos que você quer dentro da sua base de corte. Isso é muito legal, porque você não precisa perder horas ali posicionando as coisas. Você pode também, tá? Organizar do jeito que você quiser. Mas, se você tá com pressa, quer fazer um projeto ali, e a própria Cricut já organiza essa base de corte pra você. Então, ó, já organizou aqui pra mim. Eu vou mandar aqui, ó, próximo. E aí, ó, dentro do próximo, vou deixar aqui, ó, já preparei a minha base também. Já, já eu desço pra vocês verem como que vai ficar. Aqui, eu vou colocar todos os materiais e eu vou colocar aqui, ó, a gente tá usando aqui um color pop, tá? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, para, médium, médium cardstock. E aqui, ela tá me pedindo, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ela já me mostra quais são os passos que eu vou ter que fazer primeiro. Então, aqui, nós temos, ó, carregar a Candy Corn, que é a caneta, a caneta no suporte. Candy, vamos ver qual é a Candy. Vamos ver que eu fiz o projeto e eu mesmo não sei qual é a caneta. Ó, ela tá falando aqui, ó, as ferramentas que já é pra eu preparar. Blue, blueberry, light turquesa, magenta, porque eu fiz esse projeto com várias canetas pra mostrar realmente pra vocês as possibilidades, tá? Então, assim, vamos ver aqui, é, Candy Corn. Ah, Candy Corn, eu acho que é essa bem daqui, quer ver? Ah, peraí, gente. Essa daqui. Eu queria deixar, é, bem, é, em, mostrar mesmo pra vocês, né, aqui, Candy Corn. É, essa daqui, ó, que é tipo um amarelinho queimado. Então, ah, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, tarará. Aqui. Vou tirar aqui a lâmina, tá? Vamos deixar ela aqui quietinha. Opa! Vamos deixar ela aqui quietinha. Ó, agora não quer ficar mais. Não, ficou. É porque eu que não tava colocando no lugar certo. Ó, coloquei aqui a caneta e fechei, tá? Então, esse é o primeiro passo pra colocar, que ela tá pedindo aqui. O primeiro passo é esse. Agora a gente vai colocar, porque ela já tá piscando aqui a luzinha, vocês tão vendo? É que ela já tá pronta pra receber a base de corte. Então, vem aqui, ó. E carrego. Aí ela vai fazer o reconhecimento da base. Ó, reconheceu a base, tá reconhecendo a caneta. E agora ela já veio aqui pro programa mandando ir, tá? Olha como é que o programa, ele vai conversando com a gente, tá vendo? O próprio programa já tá pedindo ali pra enviar. Então, a gente vai clicar em ir. E ela vai fazer o desenho. E aqui, no programa, eu já vou selecionando, né? Já vou vendo aqui as cores também. Só pra já ir adiantando pra vocês, tá? Vocês estão tendo alguma dúvida? Estão tendo alguma dúvida aí, gente? Me fala. Vocês estão tendo dúvida, vocês vão me falando que eu vou respondendo, tá bom? Ahn... Vou ver... Peraí. Vamos ver. Vou já separar aqui, que ela pediu a caneta... Caneta... Turquesa... Magenta... Me manda as dúvidas de vocês aí, galera. Tô aqui de olho, tá? Ahn... Deixa eu acerto aqui, gente. Peraí. Não. Devia já ter separado, né? As canetas já pra ajudar aí. Pra não demorar tanto. Mas faz parte, gente. Queria mostrar tudo pra vocês. Tô mostrando aqui. Blueberry. É essa daqui que é pra colocar. Vou colocar aqui. Blueberry. Vocês viram que eu coloquei a caneta errada? E ela se recusou aí, né? Só pra vocês terem ideia. Como que é o programa aqui? Ó. Foi aqui. Agora vai. Ó. Então agora ela vai fazer a caneta. Deixa eu ver. Blueberry. Consigo cortar vinil. Cortar no vinil fontes fininhas. Mas... Peraí. Deixa eu ler mais de perto aqui que eu não tô enxergando. Vou trazer vocês aqui. Agora tá pedindo a caneta... É... Ih, peraí. Vai. Blueberry. Vai. É... Consigo cortar no vinil fontes fininhas e pequenas? Você consegue. Ateliê Mimos da Grazi, né? Ó. Enquanto ela tá desenhando aqui, eu vou mostrando pra vocês o passo, tá? Ó. Tá desenhando. Aí eu vou respondendo as dúvidas de vocês. E eu vou mostrando o que eu vou fazendo aqui. Tá bom? Ah... Consigo cortar no vinil fontes fininhas? Você consegue cortar no vinil, tá? Mas... Pedaços pequenininhos eu vou te indicar você trabalhar com o Smart Vinil. E os materiais da Cricut, ele você consegue, tá? Eu consigo fazer. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho aqui agora pra mostrar. Mas eu fiz... Sabe aqueles chaveirinhos bem pequenininhos que tem o nome da pessoa e tudo? Eu faço nela, tá? Com os materiais da Cricut. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui que eu não vi. Alguma dúvida, gente? Me fala. Ó. Enquanto ela tá desenhando aqui. Tá desenhando. Aí aqui... É... Deixa eu ver. É. Ela tá fazendo desenho do robozinho. É muito legal, gente, ver isso. Isso acontecendo assim ao vivo, sabe? Ela é muito legal. E aí ela termina de desenhar. E aí ela já te dá o próximo passo, tá? Eu não sei se o próximo passo é a outra caneta. Não sei se ela vai desenhar tudo primeiro e depois cortar. Ou se ela vai desenhar e depois... Oi, bebê! E aí depois ela vai... É... Desenhar tudo, sabe? Todas as cores. Porque eu separei vários projetinhos de cores, assim, diferentes. Só pra mostrar pra vocês como é... O programa é muito intuitivo. Ele vai conversando com a gente. A gente tem que prestar atenção, obviamente, em todos os comandos que ele dá. Ó, ela tá desenhando, tá vendo? Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui. Tem vídeo desse chaveiro que você fez. Aí, ó, tá vendo? Essa marquei, gente. Porque eu já fiz tanta coisa aqui que eu não lembro mais. Ó, agora tá pedindo pra eu colocar a light turquesa. Vamos ver aqui. Light turquesa. Acho que a light turquesa é essa daqui. Não, essa é lavanda. Light turquesa. Vamos ver. Não, pera. Turquesa, acho que é essa aqui. Eu já peguei. Aqui. Light turquesa, ó. Essa cor aqui. Tem escrito, tá? Na caneta. Na própria caneta, ó. Tem as especificações, tá? Vamos tirar aqui. E vamos colocar. E aí, a gente manda aí. Ó, ela vai fazendo o processo ali sozinha. Tá? Essa aqui é a tampa dela. Deixa eu colocar aqui pra não perder. E acho que eu devia ter olhado os próximos passos. Tem lá, tá? O passo antes... Ó, aqui tá desenhando. Olha só. Tá desenhando. Antes disso aqui, tem o processo que você já pode até se preparar. Com as canetas, né? Lá tem o processo passo a passo. Tá o caneta primeiro, depois vem a outra, depois vem a outra. Aí você vai montando assim, ó. E ela vai fazendo. Oiê! Recebi a minha... Ai, peraí. Recebi a minha Joy e nem abri a caixa com medo. Não, não, não. Quem que fez? Ateliê. Ateliê. Leu. Le... Ih, peraí, gente. Ateliê. Leu de... Leide Feitosa, né? Não, precisa ter medo. Ela é sua neném, ó. Ela vai trabalhar com... Vai te ajudar aí em todos os seus processos. Mas qualquer dúvida também, pode chamar, tá? Chama, gente. Ó, agora tá falando pra colocar... Carregar a Sor Apple no... No... Lá no... Na caneta. A caneta Sor Apple. É... Eu sou ótima, viu? Meu inglês é maravilhoso, gente. Mas é isso. Deixa eu ver aqui qual é essa. Candy Crystal. Jade. Ah, acho que é essa daqui. Ah, é essa daqui mesmo. E eu que escolhi essas cores, tá? Lá no Design Space. E aqui, ó, a gente troca a caneta, fecha ela bonitinha e coloca aqui a que ela pediu. E aí, ó, vai lá em ir. Colocar aqui. E ela vai fazendo o desenho pra gente aqui, tá? Tudo ela vai fazendo o próximo passo, tá? Ela vai ali, manda você trocar a caneta, vai lá, você troca, manda ir. Aí ela vai... Porque a Cricut Joy, ela não tem botão. Então, tudo você vai fazer o comando sempre no seu computador, no seu iPad, no seu tablet, né? Ou no seu smartphone. Poderia me dizer se pra trabalhar com filme de recorte, para personalização, precisa comprar outro tipo de lâmina? Não, não precisa. Com a lâmina que vem nela, você já consegue, tá? Essa lâmina aqui, eu faço direto. Essa lâmina que vem nela, você consegue tranquilamente, tá? Já aproveita, ó, mimo de live aqui, ó. Mimo de live. O cupom de desconto que tá dando hoje é até as 9 horas. Vai dar R$80,00 de desconto na Joy e R$150,00 na Explore e na Maker. Imagina, se tiver qualquer dúvida, pode mandar aí, gente. Aproveita que eu tô aqui para isso. Meu povo. Deixa eu beber uma água aqui. Qual a medida da boca da máquina? Se for pra trabalhar com materiais assim, ó, sem base de corte, ela vai ter a medida de 13,9, tá? Pra entrar aqui nesses roletes, tá? Se for pra trabalhar com base de corte, 11 centímetros. 11 ponto alguma coisinha, tá? É porque eu vou redondo, eu sempre arredondo. Então, pra ser sem a base de corte, vai ser a 13,9, tá? Ó, agora tá pedindo pra colocar a caneta magenta. Então, a gente vai vir aqui, trocar, fechar. Vamos colocar aqui. Fechou e mandou ir. Vocês tão vendo como é fácil, gente? A gente tá batendo papo aqui enquanto ela tá fazendo o trabalho sozinha, sabe? Isso é muito prático. Isso eu tô fazendo, isso assim, gente. Eu mandei ela, eu botei no projeto lá pra ela caprichar. Eu botei projetos difíceis, tá? Assim, com várias canetas ali, com corte e desenho junto. Então, justamente pra mostrar pra vocês aqui. E assim, e é em live, tá, galera? Se eu não tivesse confiança no meu equipamento, eu não faria isso jamais, jamais, jamais. Mas, ó, basicamente, eu mando ela fazer os process... Meu Deus do céu, meu cabelo tá caindo, viu, minha gente? Ó, fez, terminou aqui. Agora tá mandando eu trocar para a lavander, caneta no suporte. Então, vamos tirar aqui. Vamos pegar a caneta lavanda, que é essa bem daqui, que é essa que eu já uso pra caramba. Então, eu já até decorei. E aqui, ó, mando ir. E ela vai fazer o processo aqui. Ixi, gente, eu acho que deu uma travadinha aqui. Deu não? Deu? Não sei se eu tô vendo os comentários de vocês. Cês tão vendo? Cês tão me ouvindo direitinho? Cadê meus likes? Cadê meus coraçõezinhos aqui subindo? Que eu não tô vendo. Cadê as amigas da live? Cadê? Chama as amigas aí pra live pra ver. Olha o que a Mi tá aprontando lá com a Cricut Joy. Olha só que legal, gente. Ai, tá muito legal isso aqui. Muito legal. E ainda tem mais um projeto aqui, que eu acho que é... Eu fiz com essa caneta aqui, pera. Eu não lembro mais, gente. Eu acho que é essa daqui. Ui. Eu queria mostrar tudo pra vocês. Só não pensei no desenvolvimento da live, né? Ai, eu vi meus corações subindo. Muito obrigada, gente. Isso ajuda muito ao Instagram também falar que essa live tá sendo legal. Vou recomendar pra mais pessoas. Eu sou a amiga da live. A Pri é a amiga da live. Ó, agora ela tá mandando eu colocar a Pink Cristal. Aí eu vou tirar aqui. E vamos aqui pra caçar essa Pink Cristal. Qual é a Pink Cristal? Vamos ver aqui. Acho que é essa daqui, pera. Pink Cristal. Essa é a Pink Cristal. Achei. A gente coloca, fecha e manda ir. É muito fácil, gente. É um processo super tranquilo. E assim, eu poderia estar colocando aqui pra ela de colocar uma frase, tá? Porque eu tenho lá no Design Space também tem as ferramentas de texto. Que você pode mandar ela fazer um texto pra você, sabe? Pra colocar num cartão. Ó, vou baixar pra vocês verem o que tá rolando por aqui. Olá, Mi. Boa tarde. Cada vez mais vejo como preciso aprender a trabalhar a papelaria com a minha maker. Muita coisa linda. É verdade. Ó, a Lotus Felt falou. Olá, Mi. Boa tarde. Cada vez mais preciso aprender a trabalhar na papelaria com a minha maker. Muita coisa linda. A gente nunca deve parar de aprender, gente. Isso aí vocês têm que entender que a gente sempre tem que estar procurando estudar coisas novas. A gente sempre... Nunca deve ficar parada no mesmo lugar. Ficar parada no mesmo lugar sempre é um problema. E a gente precisa sempre estar assim, ó. Girando as coisas. Sempre tem que estar estudando pra coisas novas. Aparecer coisas novas. Pra gente até mesmo ser valorizado no mercado, tá? Qual mesmo o nome desse projeto? O projeto? Qual mesmo o nome? É... Não entendi. É a... Ro... Ro... Raquelu. É... O nome do... É Design Space é o programa, tá? O projeto eu peguei... Eu vou deixar disponível lá pra vocês esses desenhinhos, tá? Assim que sair aqui... Lá dentro do Design Space... Deixa eu contar isso pra vocês também, enquanto ela vai trabalhando ali, fazendo castelinho. Dentro do Design Space é uma comunidade também, tá? Onde todo mundo... Por exemplo, eu tenho meu perfil. Você pode pesquisar lá. Pesquisar lá. Me Pocket. Você vai encontrar o meu perfil lá dentro. E você vai... Todos os projetos que eu já fiz. Você vai ver, né? Os que eu libero, obviamente. O que você quiser liberar pra todo mundo fazer. Você tem condições de liberar. E aí você consegue fazer com que outras pessoas também façam a mesma criação. Esses projetinhos que eu fiz aqui, depois lá no Design Space eu vou liberar pra vocês. Se vocês quiserem fazer aí também. Tá bom? É só ir lá e me seguir. Ó. Terminou aqui de fazer os desenhos? Vamos tirar aqui a caneta. E aqui ela tá pedindo, ó. Carregar a lâmina de ponta fina no suporte. Então a gente vai tirar ela aqui. Vai colocar ela aqui no suporte. Vai fechar e vai mandar ir. E agora, gente, é que ela vai fazer o corte, tá? Então ela desenhou. E agora ela vai fazer o corte disso aqui. Pra gente conseguir fazer, sei lá. Vai fazer um scrapbook, vai fazer o projeto que a gente quiser. A gente pode pegar esse aqui e fazer decorações. Sabe o que é muito legal também? Dá pra fazer você pegar, fazer... Sabe aquelas etiquetinhas de potinho, sabe? De cebola e tudo mais. Dá pra você pegar e criar tags com isso, sabe? Fica muito legal. Olha o bagunço de caneta que eu fiz aqui. Vocês estão tendo alguma ideia com isso? Dá pra fazer muita coisa, gente. Sabe? Então, assim, isso que é legal. Porque também você, dentro do Design Space, você consegue visualizar também como que vai ficar o seu projeto. Ó, ela terminou aqui de cortar. Vou colocar as canetas aqui e depois eu organizo. Agora a gente vai descarregar aqui. E aqui ela já descarregou. Deixa eu fechar ela aqui. E aí a gente tem os... Ó, olha isso, gente. Os desenhos aqui, tudo bonitinho. E cortadinho. Vocês gostaram, gente? O que vocês acharam disso? Vocês acharam? Me conta. Vocês estão com alguma dúvida? Vou abrir aqui agora pra dúvidas. Deixa eu ver aqui o que mais. O que mais? O que mais vocês querem ver? Acho que eu mostrei tudo pra vocês aqui da Joy. Mas acho que basicamente é isso. Vocês gostaram da live? Gostaram? Vale lembrar aqui, né? Vamos relembrar, né? O cupom da live de hoje. Mimo de live. E você vai ter R$80,00 de desconto pra você comprar a Joy. R$150,00 pra você comprar a Explore ou Maker, tá? E o cupom vale até 9 horas da noite. Vocês gostaram, gente? Me conta aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida também. Pode chamar a Mimo, tá? A gente... A Mimo no direct aí, né? Lá nas mensagens. Cheguei atrasado. Ai, Marcelo, não tem problema. Vou tentar deixar... Vou tentar, né? Porque no Instagram é que manda. Vou deixar a live salva. Depois você pode avaliar, né? Ver, assistir a live todinha. O cupom tá valendo até hoje. Hoje é dia, né? Obviamente. Vou falar aqui. Hoje é dia 23. Então tá valendo até as 9 horas do dia 23, tá bom? Consigo fazer um projeto no notebook e mandar pra Joy? Sim, sim. Roubar. Roubar. Ai, gente. Eu não tô conseguindo ler porque o nome fica tudo juntinho, gente. Eu tô sem meu óculos aqui hoje. Ai, eu não tô enxergando direito. E aí, ó. O programa... O programa eu uso aqui no computador. Ali no computador. Eu mando pelo meu computador ou pelo meu celular ou pelo tablet. Tô falando aqui pelo tablet e celular. É porque é mais praticidade, né? Pra onde você for, você consegue levar seu celular e seu tablet. Mas o programa Design Space roda perfeitamente no computador, tá bom? E é um programa super fácil, super intuitivo. Gente, vou deixar vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Que tem aí, ó, aberto um mundo de possibilidades pra você. Vou deixar aí meu perfil à disposição, tá? O meu perfil é Mipocket. Vou colocar aqui, ó. Pra quem quiser lá me seguir e tirar algumas dúvidas e, sei lá, participar das lives que a gente sempre tá fazendo por lá. Vocês serão super muito, muito, muito bem-vindas, tá? Qualquer dúvida também pode me chamar no meu direct, tá? Pode chamar a Mimo também no direct. A Mimo também sempre tá tirando as dúvidas de vocês. Sempre tem vídeos novos lá no canal da Mimo, no meu canal também no YouTube, que também vocês me encontram como a Mipocket. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também pode ir lá e falar assim, Mi, tô com dúvida em tal coisa. Eu, às vezes, demoro pra responder, mas respondo todo mundo. Pri tá aí, ó. Pri tá aí também de prova. Amei. Muito obrigada, Mi. Muito obrigada, muito obrigada por vocês terem, né, tirado um tempinho do dia de vocês aí pra ficar aqui comigo. Amanhã tem live sua às 20 horas. Amanhã, é amanhã... É amanhã, gente! Amanhã é quinta! Sim, Marcelo! Muito bem lembrado! Toda quinta-feira tem live lá no meu perfil. As bases estão em falta, né? Não sei, meu amor, não sei. Mas dá uma olhadinha lá no site. Sempre, toda quinta tem live, tá? Lá no meu perfil também às 8 horas. E toda quarta tem live aqui no perfil da Mimo, tá? Gente, muito obrigada pela atenção. Deixa aí um coração, um comentário. Quem tá assistindo essa live depois, deixa um coração aí só pra eu saber que vocês estão por aqui. Um super beijo, até mais. E fiquem com Deus, tá bom? Adeus, meu povo!